Boas Gamers! Aqui é o Marco e mais um vídeo do MF Gaming. Hoje com mais um gameplay bem retro. Aqui de um jogo para NES que saiu em 1990. Já há bastantes, bastantes anos. E este jogo é o Cage. É um grande jogo. É um jogo muito, muito fixe. Tem um babando da sonora espetacular. Vamos então jogar um bocadinho, morrer. Porque os jogos de antigamente não são como hoje, não é? Na altura era a sério, vá. Este som é do caraças. Este é para dar, este é para saltar. Vamos embora. Oh boi. Vamos embora. Ah, espera aí. Exato. Isto é a Junija. Ok. Tenho aqui agora um vacinamento. Já foi. Pode ser. Isto era a vida, acho eu. Mas acho que tenho a vida no máximo. Opa. Estava de saída. Não vi este macaco aqui. Parada. Aí está o primeiro boss. Por favor. Vem cá. Achei do cenário. Estava à espera que tu fizeres isso. Vem cá. Parado. Também já estás quase a correr. Posto. Vem. Primeiro nível. Já está. Olha para estes. Olha para estes gráficos. Olha para este som. Isto é quase uma metalada. Ok. Estes gajos acho que não tiram vida, mas empurram-se. Exatamente. E o problema é que agora um gajo vem para aqui e eles vão aparecer outra vez. Parece sobras. Não dá para disparar para baixo, mas já está para cima. É exato. Estupidez. Ok. Bota. Acho que tem que gostar aqui ele matiz. Bora para. Estava aqui com os mísseis. Vou agora. Estamos muito bem. Dava tem- seed. Porta, ó. Espleness. E, vai vir. canês no poder de foco. E, vai vir. Vamos vamos. Ainda vamos. Stage 1, 3 Não sei se viram Que a musica não para E morres Obrigado Ok, saltar aqui para outra forma Já logo no KiKong Esta musica é do caraças Chegares que quando estão com a arma em pé Não dá para lhes acertar Ah graças Só precisas apanhar aquela plataforma que ali vai Exatamente, chau chau A sala à vista também Opa Ah Não fui estúpido Foi muito bom Ok vida Um Dois Já foste Siga Um 4 Ok, aqui vem o boss Este acho que é fácil Acho que é um gajo assim com um olho à frente Aqui é o lado Aqui é o lado Ok Deixa eu ver se eu me lembro Que exato Olha já está quase a morrer Olha já está quase a morrer O mais engraçado é que Eu comecei a jogar isto Comecei logo a lembrar do jogo Mas eu estou aqui a trazer a primeira mão Eu não joguei o jogo Antes de vos mostrar Ah Ah e este é dos ninjas Run Run Ah Ah Vou Eu vou usar aqui e para lá Sai daí Ah Agora é uma serpente Ah 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 Gala Eu vou usar o serpente Ah Ah Carasso Ah Já estou muito treinando isso Ah Ah Sim Siga! Tanta hora que eu perdi os gajos do meu irmão Siga Acho que agora... Exatamente Já não vou lembrar se dá para acertar o bumerangue O bumerangue só volta-se de um tipo... Opa! Caracces! Alright! Ficou-se! O cais aqui nunca pode Ihhh... já foste! Vá, veste lá, deixa de lá ter... Para-me... O que é? Não basta! Nossa! Ahhh! Vida! Nossa Eu sei que havia armas, por exemplo, que um gajo não devia apanhar porque as outras eram melhores para disparar Viste, vocês viram isto? Ah, já me lembro Ok Mano isto é nostalgia pura Isto é, opa, opa Isto é nostalgia pura Estou mesmo a rasca de energia Não sei se era ali, se era aí de GLD Mas eu prefiro passar nível, senão vou ter que começar o nível novo Já fui Foi rápido Eu acho que isto agora é logo contínuo Acho que é logo assim Pois é Pois é Vamos tentar matar o boss Vamos tentar matá-lo Se isto precisar já no boss Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos lá. Vá lá, estás quase, estás... Aí está, aí está... Cage para a NES, mais um jogo retro aqui no MF Gaming. É sim, espero que tenham curtido, espero que se lembrem deste jogo, se não se lembrem, se não se lembram deste jogo, aqui tem um bom jogo para jogar, se quiserem, se tiverem na onda retro, este jogo não é muito, muito conhecido, mas também não é um total desconhecido. Pessoal, espero bem que tenham curtido este vídeo, deixem aquele like bem maroto, comentem aí na caixa dos comentários se jogaram este jogo, ou se vão experimentar e se jogarem, deixem aí no comentário o que é que vocês acharam. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo, até ao fim, deixem aí os comentários todos que vocês quiserem, pá, escrevam aí à vontade, a casa é vossa, e se não tiveste subscrito neste canal, se gostas de videojogos, não sei o que é que estás à espera, subscreve o canal, ativa as notificações, para não perder pitada, até breve.